Hoje nós estamos em Penedo e paramos aqui de frente para essa cachoeira, não é a cachoeira, é a riacho, e a casinha está ali. O que você achou do nosso quintal de hoje, da nossa visão de hoje? Amorinha, Amorinha está querendo ver por baixo da perna. Música Não te engano, até esqueci disso. Está cagando o meu. Olha que ano começa né? Ali é o shopping Estante de artesanato Olha lá do outro lado também tem Casa das Pedras O Papá não está não Ele está na Finlândia fazendo brinquedo para as crianças A rua é tão enfeitada para o guarda-chuva colorida O Papai Noel perdeu a bota É que o Papai Noel veio de um trenó Aí acabou o diesel que está caro Aí ele despencou e caiu ali E aí 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 Bom dia E aí Estamos em Penedo Estamos aguardando o trenzinho da alegria Cansei de esperar esse trenzinho Vem o bichão aí E aí Vamos pegar um Pessoal Bom dia E aí Bom dia Bom dia Bom dia E aí Olha o que ele vai fazer, olha só Olha só, olha só Olha só Olha só Shopping azul à direita Shopping redaço Shopping redaço Shopping redaço A esquerda Olha aqui a casa do Fins, o caso do Caxique Olha A pessoa vai descer A gente vai descer A animação gente A gente vai descer A gente vai descer A loja M Olha a face A esquerda Shopping Espaço do Ortesão Shopping são acusarados A parte antiga Antigo sangue de Camila Aqui da praça Franja O Clube Franja Olha só A animação gente Vamos com o bairro do Boswell A animação pessoal Eeeeeeeeeee Coro esquerdo O Clube de Siogra Inocente e Reis Atenção pessoal, olha a esquerda E a primeira forma da de chocolate Atenção pessoal Atenção pessoal Peração Claro Atenção pessoal Atenção 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 Peração Vamos fazer uma parada aqui na Cachoeira, as três Cachoeiras. Chegamos aqui na região de as três Cachoeiras, que dá uma paradinha de 15 minutos. O rapaz disse que é três Cachoeiras, porque são três quedas de água. O trenzinho é R$25,00 por pessoa. Pode ir pet. O passeio é bem gostoso, bem tranquilo. Bem animado o pessoal que estava aqui. O passeio mais por dentro da cidade, que é lá no fundo da Cachoeira. Vai ter outros tipos também de passeio na região. Badecíclico, bugre. A pessoa escolhe, cada um tem o seu preço. Aqui é um artesanato em geral. E aí E aí E aí Com medo de cair, ela se agarra. Estou aguardando o maquinista. Estamos aqui no Mirante Pequena Finlândia. Ali embaixo está o centro de Penegro. É a Pequena Finlândia. Há as lojinhas, os barzinhos, os restaurantes. Ali é o Shopping Pequena Finlândia. Conhecido popularmente pelo Shopping Papai Noel. Lá dentro está a Casa de Papai Noel e a Rua dos Guadaxivas. Está o Mirante Pequena Finlândia, pessoal. Olha lá. Animação, pessoal! Eee! Passeio de trenzinha muito legal. É uma hora de passeio. Eee! Eee! Transcrição e Legendas Pedro Negri